Olha, dados da Secretaria de Trânsito do Estado revelam que o número de acidentes no primeiro trimestre deste ano diminuiu em relação ao mesmo período no ano passado. Mas para diminuir ainda mais esses números e reduzir a violência no trânsito, várias ações estão sendo realizadas este mês pelo Movimento Maio Amarelo. A primeira-dama, Edna Marcel, tem os detalhes. Você vai acompanhar agora a reportagem. Fique atento. É um assunto que diz respeito a todos nós. Na tela. Nos últimos dias foram registrados dois acidentes graves no Estado. Um casal ficou ferido após colisão entre um carro e um caminhão reboque na Avenida Duque de Caxias, em Teresina. E a outra ocorrência foi na madrugada do último domingo, na BR-316, em Elesbão Veloso. Uma ambulância e um ônibus de uma banda se chocaram. Uma pessoa morreu. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em relação à violência do trânsito da capital, os dados apontam seis casos envolvendo homicídio culposo contra nove do ano passado no mesmo período. Já a lesão corporal culposa, 266. Em 2022, foram 441. Morte acidental, 25. No ano passado, o registro foi de 13 mortes. Acidente com auto-lesão, 208. No ano passado, 282. Motorista dirigindo sob efeito de álcool, drogas, 78 casos em 2023 e 30 em 2022. Acidente com vítima fatal provocado pela própria vítima, 9 em 2023 e 3 no ano passado. Nos comparativos do relatório do Núcleo Central de Estatística, os números apontam queda de 49% nos casos de morte acidental no trânsito e de 39,68% no que se refere ao número de lesões corporais. Infelizmente, as causas são aquelas bastante conhecidas. Fazer uso de bebida alcoólica, não utilizar o capacete, não fazer uso do cinto de segurança, fazer ultrapassagem em locais proibidos. Então, infelizmente, essas são ainda as causas que têm levado ainda ao maior número de óbitos e acidentes nas nossas vias. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que elas também são responsáveis por suas vidas. Então, é importante que elas procurem melhorar durante o trânsito, na sua condução. O mês de maio dá início ao movimento internacional, o Maio Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo e conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes. Afim de dar continuidade a esses números positivos apresentados no primeiro trimestre do ano, os órgãos de trânsito pretendem continuar investindo pesado, tanto nas ações educativas quanto nas operações integradas, visando a fiscalização. O Maio Amarelo, que é um movimento internacional, apartidário, que tem como objetivo diminuir a violência no trânsito, diminuir o número de mortes e o número de sequelados também. Então, essa semana nós damos o pontapé inicial, amanhã, na CETRANS, a Secretaria de Transporte, que é parceira. Hoje o governo do estado está com todas as suas secretarias integradas, com esse objetivo, chamar a atenção para a violência no trânsito. Amanhã o pontapé inicial é na CETRANS. Nós vamos estar ali chamando a atenção e durante todo o mês também.